Já que o clima é Natal, vamos lá pra Jundiaí, onde tem neve, Papai Noel, comércio aberto até tarde, é isso mesmo, né Fernanda? Com certeza, viu Jaque? Teve até neve aqui em Jundiaí. Coloquei meu cachecol na hora certa, porque friou bem aqui na cidade, teve neve como a gente pôde ver, Papai Noel chegando pra fazer alegria aqui da criançada e também dos adultos. A praça tá lotada. Depois a gente vai mostrar tudinho pra vocês. Vou conversar com o presidente da Associação Comercial, o Elton, que vai falar pra gente, essa atração vai ficar aqui na praça até o final do mês, né? Exatamente, a atração já é tradicional da Associação Comercial, ela fica até o dia 23, todos os dias o Papai Noel está aqui, até as 9 horas da noite. Lembrando que a gente também tem um caminhão encantado que percorre toda a cidade, levando o Papai Noel pros bairros também. Vai ter Papai Noel pra toda Jundiaí. Vou pedir pro Leandro mostrar então pra gente um pouquinho aqui, ó, do pessoal que tá aqui fora, só aguardando pra chegar até lá. Olha só quem que tá do outro lado ali, sentadinho, esperando toda essa galera. O Papai Noel, ó, acabou de levantar, daqui a pouquinho ele vai recepcionar, tirar foto com todo mundo, porque ele é a grande atração, né, dessa época, todo mundo quer fazer um pedido, tirar uma foto com um bom velhinho, e vai tá tudo aqui, o pessoal tá esperando pra poder tirar foto com ele, tem a casa do Papai Noel, ó, o pessoal animado na expectativa aí pra esse Natal que promete. Inclusive, o comércio aqui vai ficar com o horário estendido a partir de hoje, né, até as 10 horas da noite, Elton? Exatamente, a partir de hoje até as 10 horas da noite, e todos os sábados até o Natal, até as 18 horas aberto também. Então, é uma oportunidade de fazer as compras e também vir aqui tirar uma foto, né? Exatamente, o pessoal vem com a família, crianças de 0 a 100 anos, passeiam pelo centro, visitam o Papai Noel, pedem seu presente e aproveitam as ofertas que tem no comércio de todo Jundiaí. Tá certo, muito obrigada, viu? E olha só, pessoal, além daqui de Jundiaí, Sorocaba também começou, então, com um horário especial a partir de hoje. Ótima época, então, pra aproveitar pra ir pras compras, e também, olha só, aqui em Jundiaí, já vi visitar o Bom Velhinho pra tirar uma foto e fazer aquele pedido especial pro final de ano, hein, Jaque? Eu volto com você. Ah, Feira, eu gostei da ideia, viu? Eu acho que eu vou anotar aqui meus pedidos, vou esperar só dar uma acalmada pra ir ver esse Bom Velhinho aí. Muito obrigada, viu? Bom trabalho aí pra vocês.